Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda mais se mostra cada vez Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha já suou Cristo aprende do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu curou já demonstrou Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Sobre as nuvens descerá E as nações e os seis da terra com poder governar Sim, em paz e em santidade Toda a terra regerá Venceu no bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus E por fim entronizado As nações irá julgar Todos grandes e pequenos O juiz são de encarar E os cemidos triunfantes Lá no céu irá cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Aleluia Obrigado.